Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Included na nossa base dos apertados porém produtivos E eu comecei a fazer um esqueminha aqui, porque eu quero fazer uma alteração no meu modelo energético nessa base aqui Porque eu estou desconfiado que eu vou precisar de um backup Essa bomba aqui, ela está meio devagar, né? Eu vou precisar de um backup porque eu não estou conseguindo manter no momento a minha produção de energia Por causa de um deslocamento de vapor aqui, atualmente, eu não estou conseguindo manter isso Eu não sei se eu crio um sistema de portas aqui para puxar mais rápido o vapor para cá Não sei, não sei se é o caso Mas a realidade é que eu estou querendo também, de qualquer maneira, usar um pouco mais esse hidrogênio E esse gás natural que eu tenho armazenado aqui Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estação de energia mista aqui nessa parte aqui, o espaço aqui está bom Eu cancelei aqui a construção dos transformadores dessa parte Se não for qualquer coisa, eu tiro esses aqui também Mas eu acho que não vai ter necessidade não, acho que a altura vai dar E a ver se eu pegar, por exemplo, aqui Mas aqui eu vou ter que fazer... Eu faço de amálgo? Não, não vou fazer de amálgo não, vou fazer de aço Vou fazer assim, vou fazer dois... Três geradoras hidrogênio Quanto tem de espaço aqui? Dezessete Dá oito, né? E o meio é aqui, então O meio é aqui Então tanto faz, se eu fizer para lá ou para cá Eu vou fazer de bloco adiabático mesmo Porque eu não estou em condições de ficar gastando metal à toa Tem vários blocos aqui que... Então seria isso aqui, para mim começar, pelo menos Tirar a estrutura de fundo Então é... Três... E aí mais três de altura Não tem estrutura de fundo nessa área aqui E aí mais três de altura, né? É que não tem mais nada Onde é que vai dar três? Vai dar aqui, exatamente Ok Vamos construir isso aqui Vamos começar a fazer isso... Ei, mano, fez uma bagunça Ah, tá, é porque ele estava secando aqui o chão Essa água aqui, ela está juntando É todo esse vapor que estava aqui, ó Nesse pedaço só tem vapor aqui Acho que não tem nenhum outro gás aqui, se não for vapor Depois disso aqui, tudo vai ficar no vácuo aqui dentro Eu não vou permitir, não posso permitir que aqui dentro fique no vácuo, né? Então eu vou ter que jogar um outro gás aqui Então vamos lá Aqui vou colocar... Pode ser obsidiana mesmo Então é três... Por três... Por três Essa aqui é a altura padrão Então se aqui vai ser o meio Vai ficar um pouco descentralizado Ou eu coloco aqui Vou pôr aqui Então este sai e este sai Este e este Vai um bloco Dois blocos aqui É aqui, né? Dois blocos aqui e dois blocos aqui E dois blocos aqui Porque aqui vai uma estação de energia Então aqui sai E aqui sai também Essas escadas aqui já podem sair também Vamos lá, gente Quero prioridade máxima disso aqui Porque eu quero dar um backup energético aqui Nesse negócio aqui Que... Não estou gostando não do que está acontecendo aqui Eu acho que o tamanho aqui vai dar certinho É... Isto aqui sai Isto aqui sai Fiz errado, né? É este aqui que sai Essa é a ideia Colocar uma estação linha de controle de energia aqui Para poder atualizar esses negócios E aqui tem que ter parede de fundo, né? Que está vazando para o espaço aqui Acredito que seja isso E aí eu vou fazer ela mista Vou misturar aqui Três geradores a hidrogênio Com três geradores a gás natural Por que eu fiz gerador a gás natural desse lado aqui? Porque vai pingar água, né? Essa água vai pingar aqui E aí eu vou fazer Alguma coisa aqui, ó Para segurar essa água Assim E aí eu consigo controlar Aqui dentro aqui Por essa parte aqui, ó Tudo não Só cobre Alguma coisa piscando amarela ainda Acho que vai dar bom, hein? É, prioridade 10 mesmo, mano Vocês estão... Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Então Então A bateria disso aqui Vai ser a mesma bateria Daqui de baixo Vai ser essa mesma bateria aqui Só que A princípio Eu acho que eu vou Colocar plugado Nesse sistema Nesse sistema aqui Direto Mas o correto mesmo Era usar Esse mesmo sistema Esse aqui, ó Esse fio aqui, ó Era o correto De eu estar usando lá Então Vamos fazer o correto Para manter o sistema Aqui desse jeito Liga Liga o fio aqui Cabo de cobre Que sobe até aqui E conecta Isso aqui é assim Para ficar legal Beleza A princípio é isso Então eu posso pôr aqui E agora Que porta que eu ponho A porta que sairia mais barata Ela vai quebrar Por Por temperatura Aqui Eu acho que não Ah, droga Preciso tirar o O fundo, né? Eu fiz parede dupla Aqui Porque aqui Eu tenho que trocar Isso aqui Eu tenho que pôr o bloco Reforçado Aqui, ó Então Embaixo desse foguete Aqui Vai ter aquela, né? Vai sair aquele calorzinho Lá Aquele calorzinho Bom vai sair aqui Mas eu tô achando Que talvez Não me prejudique Talvez Pode ser só Impressão minha Vamos ver Vamos ver o que Que dá pra fazer aqui Mas aqui esquenta É capaz até De derreter Se tiver muito errado Qualquer coisa também Esse foguete Não fica aqui Ele vem mais pra cá Tá? Não tem problema Porque a altura aqui É a mínima que eu tenho Pra ir buscar o material Essa é a altura mínima Ó, já tá enchendo De oxilito aqui, ó Já tem uma tonelada já Fora o que eu tô produzindo Que tá parado aqui Que é Cadê? Oxilito Tem mais 300 que 15 quilos Tá vendo? Tá dando umas paradinhas Chato, ó Meu sistema E eu não quero que pare Por isso que eu tô fazendo isso aqui Este é o motivo Tá, então Pra colocar a porta aqui Só Fazer essa parte Amar alguma de ouro Aqui tem que ser nessa altura, né? Porque aqui a água acaba escorrendo Então Estrutura de fundo Sai aqui Sai aqui Aqui não tem Sai aqui E sai aqui E aqui também Que eu tenho que pôr o bloco, né? Certo? Aí aqui vai uma bomba Hidrogênio Já tá até vindo pra cá Já Vem uma bomba Aqui Que vai trazer Uma bomba só da conta Gás natural Gás natural pra cá Posso esquecer da automação Importantíssima a automação Construção Construção A automação tem que estar pronta Antes do Da bomba Vamos ver se eu vou conseguir Fazer isso aqui Funcionar da maneira Como eu acho Que vai funcionar Caramba Esqueci de tirar aqui E aqui O hidrogênio É isso Tem que super pressurizar ainda Esse Esse gás natural Vamos lá, gente Vocês vão muito devagar Eu acho que isso aqui Era um bloco Pra cima Porque a bateria Ficaria aqui Nessa área É, isso aqui Era um bloco Pra cima Como é que tá a situação Aqui Tá enchendo As duas baterias Agora tá mantendo E pra finalizar Eu preciso tirar Aqui Que eu preciso Podia colocar a porta Aqui pra depois Colocar alguma coisa Aqui dentro Mas também não tem importância Não É mais Pra fazer o negócio Funcionar Do que pra Funcionalidade primeiro Ah, meu filho Peguei você Fazendo besteira Faltou a energia Da bomba Debaixo Vou botar Esse negócio Pra funcionar Tem que secar Aqui Porque Vai pingar Água Aqui E aí Aqui embaixo, gente, aqui embaixo. Que isso aqui. Boa. Ok, a princípio é isso. Tem problema a água pingar lá pra baixo por enquanto? Não. Inclusive não tem problema nenhum, porque eu tenho uma bomba lá embaixo já, né? Só que essa bomba mal tá conseguindo tirar a água daqui por causa da prioridade do cano. Toda hora fica passando água lá e a bomba não consegue. Mas o mais importante é isso, os transformadores cheios o tempo inteiro. É isso que eu queria. Quanto mais transformadores, melhor. Esses fios aqui na parte de baixo aqui, acho que foi da Blueprint. Aí. Opa, aqui deu zica aqui. Eita nóis, olha que beleza. Peraí que vai, que senão vai quebrar tudo aqui. É, eu preciso pôr uma ponte grande. Não, preciso trocar esse cabo de lugar. Acho que agora deu bom, hein? Tá bom, hein? Inclusive agora eu posso separar até as linhas melhor aqui, né? Essa linha aqui eu posso trazer ela pra cá logo, ó. Porque ela que tá alimentando toda essa área superior aqui. E ela tá vindo lá de baixo. Olha de onde ela tá vindo essa linha aqui, ó. Posso anular ela já. Eu nem sei de onde ela tá vindo. Mano, ela tá vindo daqui, ó. Olha de onde tá vindo essa linha. Olha. Liga aqui. De onde falta. E aqui não tem mais. Essa linha aqui não tem mais. E aí aos poucos eu vou anulando essas linhas aqui que tem pra mais. Porque isso aqui vai sair tudo daqui. Vai vir tudo pra cá. Esse transformador, eles vão sair tudo daqui. Isso aqui não vai ter mais. E talvez eu tire daqui também essa parte. Pressão aqui 175. Aqui 143. Tá na hora de tirar isso aqui. Tá na hora de deixar o... As coisas fluírem. Ih, rapaz, ó. Parece que deu um pouquinho mais de água do que eu imaginei. Joga pra cá logo essa água. Deixa resfriar tudo. Abre tudo. Se quiser abrir, abre aí. Tá vendo? As coisas vão acontecendo e vão saindo fora do controle. Aí você tem que ir se virando. Vou secar aqui que eu preciso voltar a produzir. Aí, obrigado. Pronto. Pronto. Ó. Por enquanto não deu mais problema aqui, ó. Ó. A temperatura do gás natural, tá vendo? Ó. 97, ó. 95.6. E a temperatura dentro do cano aqui, na saída aqui, 94.7. É. O problema foi eu ter colocado o cano radiador mesmo aqui, ó. Na entrada da água. E aí, quando ele tava saindo, ele tava trocando a temperatura muito rápida. Agora, aparentemente, tá resolvido. Beleza. Energia. Ok. Agora tudo... Isso aqui eu posso remover tudo. Isso aqui também. E esse negócio aqui eu posso ligar ele direto aqui, ó. Posso remover tudo isso aqui, mas por enquanto não precisa. Por enquanto... Essa piscadinha vermelha aqui dá, não tem problema não, tá? É só o tempo da automação. Ó, tá faltando chegar energia ainda aqui, ó. Deixa eu ver o que eu posso... Ah, agora chegou. Tem alguma coisa que tá impedindo o meu processo aqui de funcionar. Preciso descobrir o que que é. Não é automação. A automação tá certa. Tá carregando muito devagar essa bateria. Aqui, ó. Tá parado aqui, ó. Essas três turbinas tão paradas. Não tem vazão de água. Porque quando chega aqui já tem 10 quilos e não consegue passar pra lá. É, já tem 10 quilos de água aqui e não consegue juntar com esse restante de água que tem aqui, ó. É isso que tá acontecendo. Como é que eu resolvo isso? Eu só posso simplesmente desconectar esse cano aqui e trazer ele direto pra cá. Algo me diz que não copiou, que não pegou o cano ali. Faltou um. Ó, não... Nossa, mano. Direto tá falhando agora. Não pegou de novo. Ah, agora pegou. Tava construído já. Aí, beleza. Agora todas as turbinas tão funcionando. Vamos ver como é que tá a carga aqui agora. Ah, agora sim, ó. Agora sim, pô. Opa. Sabia que tinha uma coisa errada? Vamos ver se tá enchendo esse último aqui. Tá enchendo e sobrando ainda. Ó, primeiro descarrega o da frente, ó. Isso aqui tá mandando energia... Para todos esses daqui. Beleza. Tá certo. Aqui tá certo. Quantas criaturas tem aqui dentro? 170. Boa parte morreu, né? Por isso que eu tô com esse monte de comida agora. Eu pulei de 200 mil calorias pra 1 milhão e 200 mil. Só de churrasco, 547 mil. Fora a carne que tá guardada. Tem mais meio milhão de calorias só de carne. Que vai virar churrasco ainda. Bom, a princípio era isso aqui. Parece que tá resolvido agora a questão energética aqui, ó. Agora parece que... Deu bom. Tá certo aqui, tá certo aqui, ó. Tá vendo? Não tem descarga aqui. Nossa, eu sou uma anta. Por isso que tá dando erro aqui, mano. Nossa senhora. Alguém vem desconectar isso aqui, por favor. Por isso que eu tô vendo que tá descarregando de uma vez. Aqui, ó. Esse cabo aqui é conectado aqui, ó. Aí, agora sim. Agora tá certo. Beleza. Eu não tava conseguindo enxergar isso. Aí, agora sim. Por isso que eu tô vendo que tá descarregando aqui. É porque ele tava ligado na principal. Ele tava... Esses dois zeradores pequenos, esses dois transformadores pequenos, eles estavam agindo como se fosse o grande. É, o vapor não tá conseguindo chegar lá. Mesmo eu aumentando a pressão... Falar em aumentar a pressão. Quanto tem de pressão aqui pra liberar? Não tem muito, não. 25 toneladas, mas 27... Quase 50 toneladas. Esvaziar essa armazenagem aqui. Ó, isso tá me dando uma pressão aqui de 130 quilos. Tá vindo até aqui. Quando chega aqui, ela chega a 30 quilos. Aqui ela vai pra 10. Eu acho que agora melhorou, hein? Olha isso. Eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar um bloquinho... Tá aqui. O problema é que tem cano passando aqui já, né? Eu posso tranquilamente... Passar pra cá. Vamos ver se eu consigo resolver esse problema de pressão. É um problema de pressão aqui. Eu vou tentar enganar o sistema. Vou tentar enganar o sistema. É... Canos. Desconecto aqui. Tá, agora é pra fazer essa pressão aqui subir. Eu preciso de uma saída de líquido aqui. Mais um bloco aqui. Mais um bloco aqui. O que eu posso pingar aqui em cima? Pode ser água. Eu posso pingar água aqui em cima. Porque é vapor que eu quero. O resultante é vapor. Então aqui eu coloco... Nosso bom e velho petróleo bruto. E eu não consegui mexer com as... Com fruto de seda. Joga um pouquinho de petróleo bruto aqui pra mim. Obrigado. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. É, essa saída de líquido ela não ficou... Não é que ela ficou num lugar ruim. Mas aqui eu não consigo controlar a pressão. Cadê? A válvula. A válvula. Se eu colocar aqui... Aqui eu não posso pôr. Porque senão eu não posso fechar essa área. Se eu colocar aqui, não cabe. Esse cano aqui não existe, ó. Esse cano aqui não existe. Faz tanto tempo que eu não faço isso aqui que eu tô fazendo agora. Que eu não sei nem se eu tô fazendo certo. Eu não lembro se eu tô fazendo certo, pra falar a verdade. Desmonto isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ó, a válvula. Plugada aqui. Nossa, fiz gol pra Mito. Tá feio o negócio. 0.1 É, gol pra Mito não dá, né? Só aguento 75 graus. Que não faz sentido nenhum. Cano. Válvula de líquido. Tá, mas 0.1 Tá sugando o vapor, agora sim, agora tem 400 e poucos quilos de vapor aqui, o problema agora é a temperatura, né, pra subir a temperatura desse vapor aqui, agora eu acho que é hora de liberar esse cano aqui do petróleo. 145 graus, isso aqui é um sugador, tá, isso aqui, olha o vapor, como é que vai subir, deixa eu pensar, é, na verdade eu teria que trazer mais material quente pra cá, né, é isso que eu tenho que fazer, tenho que trazer mais material quente pra cá, e o meu material mais quente tá aqui, ó, mil graus, tem aqui também, ó, bastante, obsidiano, tem bastante aqui, desmontar, deixa eu tirar isso aqui, esse aqui não tá coletando mais nada, desmontar, vamos trazer um materialzinho quente pra cá e vamos ver como é que ele vai se comportar, isso aqui, pra gente finalizar esse episódio, pelo menos com saldo positivo. Como é que eu vou entrar aqui? Eu posso, por exemplo, obrigar, igual eu fiz lá em cima com as toupeiras, eu colocaria um bloco aqui, não, eu colocaria uma porta aqui, né. Tá, deixa pro próximo episódio, pelo menos eu consegui já super pressurizar aqui, ó, o vapor, ó, já tem mil quilos de vapor aqui, o problema é que ele tá frio, né, esse é o problema aqui, a gente precisa esquentar ele de novo, eu tenho material pra aquecer ele, só que aí no próximo episódio a gente mexe com isso, a gente se vê lá, ainda bem que eu fiz o backup de energia ali em cima, porque o vapor esfriou agora, né, eu tinha que usar energia aqui de cima de qualquer maneira, tá, eu não podia não usar tanto esse gás natural quanto esse hidrogênio aqui, eu preciso usar eles, tá, eu não posso deixar eles sem usar, então agora eu tô usando pelo menos isso, né, tem alguma coisa com alerta amarelo ainda, então beleza, eu tô conseguindo puxar o vapor pra cá, ele tá super pressurizado, aí aqui eu vou fazer um esqueminha tipo o que eu fiz lá em cima das toupeiras, seria aqui, e aqui, né, seria isso, e aí eu consigo mandar o material muito quente pra cá, ou jogar direto aqui, né, quer saber, dispensador automático, pode ser de voo pra mim, pode, bom, quero ver eles falarem que não tem onde jogar, isso aqui é só momentâneo, tá, só pra eu poder pegar aquele material que tá lá bem quente e trazer pra cá pra poder trocar uma temperatura aqui, não é pra sempre não isso aqui, beleza, no próximo episódio a gente continua isso aqui, a gente se vê lá, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo!